Quando chega o mês de ar, Em agosto, reunimos a família Pra rezar e agradecer A senhora da batia Pra rezar e agradecer A senhora da batia Num velho carro de boi Seguindo estrada fora Muitos dias de viagem Louvando a nossa senhora Muitos dias de viagem Louvando a nossa senhora Vindo a pé ou a cavalo Com sua fé invencida O Romero agradece Pela graça recebida O Romero agradece Pela graça recebida Pra subir a escadaria O Romero não tem pressa Vai subindo a joelhado Pra apagar sua promessa Vai subindo a joelhado Pra apagar sua promessa Vem nossa senhora Vem nossa senhora Depois da festa despede Pra voltar o ano que vem Depois da festa despede Pra voltar o ano que vem Vem nossa senhora